A série Perspectivas Unicamp 50 anos tem como objetivo discutir temas de importância sociopolítica, cultural, artística e científica relevantes na atualidade. Em março, o tema foi Economia Brasileira, retomada possível do crescimento. No evento, foram realizadas duas mesas redondas. A primeira abordou a desindustrialização e políticas de Estado. Eu gostaria de cumprimentar as agentes aqui da Unicamp pela iniciativa de promover uma série de debates sobre temas muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, em celebração aos 50 anos da Unicamp, que tem demonstrado na área de ciência e tecnologia um papel extremamente relevante ao longo desse tempo todo. A questão que vai ser tratada hoje, que é a desindustrialização no Brasil, tem vários aspectos, vários contornos ligados às políticas macroeconômicas. Eu vou falar particularmente sobre a questão na área de telecomunicações. E aí, nesse contexto, outros fatores muito relevantes começam a acontecer, tendo como plano de fundo as políticas macroeconômicas, nas questões ligadas às políticas, políticas de desenvolvimento, políticas industriais, políticas de aquisição, a estruturação e a consolidação de um sistema de inovação, a criação de um parque tecnológico relevante, o que acontece, o que aconteceu ao longo do tempo todo, com as mudanças de regulamentação, a privatização e os impactos que isso trouxe para a construção de um parque tecnológico relevante no Brasil. Os impactos foram muito fortes, e a gente vai discutir isso ainda daqui a pouco, mas há mecanismos que devem ser estimulados para voltar a fortalecer o movimento de criação de conteúdo nacional, de tecnologia nacional em telecomunicações no Brasil, e, com isso, aumentar as possibilidades de criação de empregos de melhor qualidade, aumentar o poder de negociação do país, e, em suma, criação de riqueza para beneficiar e promover o progresso da nossa sociedade. Por que desindustrialização? Alguém poderia perguntar. Por que vocês não trataram de agricultura, ou não trataram de serviços? E a mesma, justamente, ela fez um esforço para mostrar que o fulcro do processo de desenvolvimento econômico é a industrialização. Portanto, um país, quando ingressa na desindustrialização, ele está ingressando também no subdesenvolvimento de forma mais pesada. Então, a mesa tentou mostrar, justamente, os erros imensos de política macroeconômica e o fato do Brasil ter se sujeitado, a partir dos anos 90, às políticas de ordem neoliberal da qual ele está atado e não consegue sair hoje em dia. A mesa, portanto, ela tratou desses aspectos, mostrando o agravamento desse processo. E um dos piores efeitos não é só a queda de produção, a queda de emprego, mas também a queda das exportações de produtos suriais, que foi simplesmente tenebrosa. A longa crise brasileira também foi abordada. Especialistas analisaram possibilidades para as reformas econômicas e políticas necessárias à retomada do crescimento. Mostrando que não se trata de uma crise de curto prazo, não é uma crise da Dilma, uma crise do Lula, uma crise do Collor, é uma crise que nós estamos enfiados nela há mais de 30 anos, sofrendo, portanto, toda a sorte de efeitos negativos internacionais e nacionais. A crise dos anos 80, que foi perversa, a abertura comercial desregrada que se fez a partir dos anos 90 e a sujeição que este país fez ao capital financeiro internacional, fazendo com que ele não seja mais dono da sua moeda, nem do juro e nem do seu dinheiro. E, portanto, ele está submetido às decisões do capital financeiro internacional. Eu vou falar sobre o comércio internacional, que me parece pode ser uma das maneiras de ajudar o Brasil a sair da crise e já está dando uma contribuição, porque, graças à correção do câmbio, nós estamos com um ajuste muito rápido no setor do comércio, reduziu-se muito o déficit em conta corrente, estamos já começando a ter um resultado comercial mais encorajador e eu vou procurar mostrar o que está acontecendo em termos mundiais, o declínio do crescimento do comércio mundial em relação ao aumento da produção e o que isso pode sugerir como estratégia para o Brasil, sobretudo em relação ao crescimento do próprio mercado interno brasileiro e dentro da América do Sul. É verdade, a gente tem um período de crescimento do produto muito baixo comparado com o período anterior, se a gente comparar o período pós-80 e pré-80, entre 30 e 80 do século passado. Então, vou falar nessa perspectiva, nessa chave de longo prazo, mas, evidentemente, pautado por essa crise aguda que a gente está vivendo hoje, que, enfim, a gente tem que pensar as possibilidades de sair desta crise agora, que é uma crise também política, então não passa só pela economia, mas sem deixar de lado a perspectiva do longo prazo, porque sem um projeto de nação você vai ficar indo de conjuntura em conjuntura e não vai tirar o país do seu estado de pouco desenvolvimento. A questão da crise é a questão que vai ser discutida este ano e nos próximos anos. Seria uma pretensão intelectual dar resposta a ela, porque é possível construir uma pauta. Eu entendo que essa reunião é uma reunião para ajudar a construir a pauta. Sobre a pauta, eu vou tecer considerações sobre essa questão do chamado Projeto Nacional Brasileiro, que falta. E quero dizer que, na verdade, existe um projeto, só que ele está relegado a uma ausência de discussão, que está contido na própria Constituição de 1978. Então, se você me perguntasse, em síntese, o que é que eu vou fazer, eu vou tentar chamar a atenção às potencialidades de uma discussão sobre o Brasil a partir da Constituição de 1978. Hoje demos continuidade à nossa série de eventos Perspectivas Unicamp 50 anos, na verdade, a reabertura desses eventos na série 2016. Os temas foram discutidos em profundidade e soluções e propostas de soluções apresentadas temos certeza que serão úteis para o momento sociopolítico que o país enfrenta. Legenda Adriana Zanotto